Oi, docinhos, tudo bem? Eu sou a Leila Basília, bem-vindos ao meu canal, e hoje eu vou compartilhar com vocês aí mais um esmalte da semana, tá? Que eu achei essa cor muito linda e resolvi compartilhar com vocês. Olha só como estão minhas unhas, tá? Esse esmalte é muito lindo, ele parece um preto, mas não é preto, tá, pessoal? Ele é um tom de azul bem escurinho, tá? Ele fica lindo nas unhas, eu vou mostrar pra vocês ele aqui, ó. Ó, ele é o da Color Trend, da Avon, Mistérios do Destino, tá? É o nome do esmalte. É, ele é um tom de azul bem fechado, bem escurinho, tá? E ele fica assim nas unhas, as coisas mais lindas do mundo. Ele é muito lindo esse esmalte, tá? Eu tô gostando muito de usar ele, dele ter sido a minha escolha aí da semana nas unhas, tá? Então, eu resolvi compartilhar com vocês aí, esse esmalte, porque ele é muito lindo, tá? Bem bonito mesmo. Então, é isso, vídeo bem rapidinho, só pra mostrar o esmalte pra vocês aí, Mistérios do Destino, tá? Se vocês gostarem da cor, também quiserem tá passando ou comprando, né, essa é a cor Mistérios do Destino da Color Trend, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijocas e até o próximo vídeo. Bye, bye!